Olha só o que que acabou de chegar. Vocês pediram, tá aqui ó, acabou de chegar a importação. São 300 peças que tá aqui disponível pra gente na Parada do Serralheiro. Legal? Quer achar esse produto no site? Legal. Você depois entra aqui e eu vou te passar instruções. Vamos ver o que que é isso aqui? Alguém adivinha o que é? Bom, vamos lá. Vamos abrir isso aqui que o negócio... Hum... Dá, tchau. Vamos lá. Pronto. O que que é isso? É uma pulseira magnética. Ah, legal. Bacana. Pra que que serve uma pulseira magnética? Ah, mais um produto que não pode faltar na caixa de ferramenta. Mulherada, quer dar um presentinho pro teu namorado, pro teu marido, que eu duvido que eles vão achar ruim? Vai nada. Inclusive você pode até usar o cartão de crédito deles que eles não vão achar ruim. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Pra que que serve isso? Você vai fazer assim, ó. Põe aqui. E você põe aqui. Pronto. Temos agora uma pulseira. Pô, legal, né? E o que que isso faz? É muito fácil. Ela é magnética. Sabe quando você vai trabalhar e fica toda hora? Vai pra caixa de ferramenta, volta, baixa, levanta. Cadê a peça? Onde tá o parafuso? Onde tá isso? Legal. Isso aqui facilita a tua vida. Porque isso faz com que qualquer objeto que você esteja trabalhando... Vamos pegar um pouquinho de parafuso aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar o parafuso, ó. Tá vendo? Ele vai ficar grudado. Então quando você vai trabalhar com a parafusadeira, tá em lugares altos, não interessa. Você sempre vai ter à mão o produto que você precisa. Então eu tô trabalhando com a parafusadeira. Poxa, eu preciso trocar o bit. O que que eu faço? Pego o bit que tá aqui, coloco, continuo. Ah, preciso de mais um parafuso. Põe, pego e vou embora. Tá vendo? E assim vai. Então qualquer objeto metálico, ó. Esse é o estirete com lâmina metálica. Vou colocar. Epa. Ó. E ele gruda. Tá vendo? Onde for, tá grudado. Então, pensa. É um objeto plástico. Olha isso aqui. Mas ele tem a lâmina de metal. Pois eu tô trabalhando. Ah, preciso dele. Pego, volto, devolvo. É um produto muito bacana. E ó. Qual é o diferencial dele? Esse tecido, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é pra transpirar. Então não dá aquela sensação de calor. Não fica aquele plástico grudado. Velcro. Você pode usar ele diretamente na cintura. Se você preferir. No seu cinto. Ou seja. Uma ferramenta versátil. E que vai ajudar você no teu dia a dia. No teu trabalho. No seu hobby. Aproveita. Então, que nem eu te disse. Acabou de chegar a importação. Precisa dessa peça? Não sabe onde achar. Legal. ParadaDoSerralheiro.com.br E procura pelo seguinte código. 567. Digita 567. Lá no campo de busca. No topo do site. Ou se você não estiver achando. Manda uma mensagem aqui pra gente. Tá legal? Valeu.